Olá, eu sou Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. A minha convidada de hoje é a arquiteta Andréa Messi e a gente vai mostrar uma casa, uma casa contemporânea super bonita que fica aqui na Grande São Paulo, mais precisamente em São Bernardo. Tudo bem, Andréa? Tudo bem, Sevilha. É a primeira vez que a Andréa veio ao programa e trouxe pra gente esse presente. É uma casa assim, muito, muito bonita. Vamos falar um pouquinho da fachada dessa casa, Andréa? Vamos. O diferencial dessa casa começou pela escolha do terreno. O proprietário me deu três opções dentro desse condomínio pra poder escolher. E eu fiz um pré-estudo exatamente pra conseguir adequar as necessidades que ele queria. E assim, o primeiro, que foi esse, que já tinha uma visão, imaginava que ia atender. E aí foi em cima disso que foi feita a compra do terreno após esse pré-estudo que eu fiz inicial. Então esse projeto começou antes do terreno? Antes do terreno. Esse cliente é um cliente que eu estou há muito tempo, na família e tudo mais, são pessoas parceiras há muito tempo. Então dá pra você pensar e fazer um trabalho um pouco mais específico pra eles, pra não errar, né? E assim, tá super bonito, porque a casa, quando você chega, tem uma porta de madeira de demolição assim maravilhosa, né? E tem um pano de vidro. Então assim, é uma casa e tanto. É uma casa que chama bastante atenção, né? Isso. Isso foi uma das necessidades solicitadas. Ele queria uma grande fachada, então o terreno tem mais de 30 metros de frente. E aí essa porta, além de madeira de demolição, ela também tem um aço cortem. Tem também madeira de demolição num outro detalhe. E uma pedra que compõe junto, como se fosse uma pedra ferro, né? Pra fazer a composição dos materiais. Sempre na linha moderna, contemporânea, que a gente escolheu pra esse projeto. E realmente ficou bastante imponente e bonita. E aqui a parte social da casa tem todo o visual bonito que uma casa com grande espaço requer. Nós temos uma grande área de salas, né? Sala de home, living, sala de jantar. Temos uma piscina maravilhosa. Temos a parte de gourmet. Eu tenho a impressão que o pessoal aqui é festeira, é isso? Então, muito festeira. A gente vai chegando e já vê logo, né? Já tem essa, tem o festeira. Tanto que na parte gourmet tem uma chopeira logo de cara. Realmente, a proposta foi que tivesse integrado todos esses ambientes. Então, a área de lazer com a varanda gourmet, com esse living. O espaço que a gente tem do bar também é muito importante. Pra estar aí todo mundo junto e ao mesmo tempo curtindo. Não sei ainda, mas eu tenho uma prévia que eles já colocaram 50 pessoas dentro dessa casa. Depois eu posso confirmar. Na fachada da casa, o diferencial está na sua grande extensão, o que permitiu explorar o jardim com desníveis. Revestimentos em madeira de demolição, aço cortem na porta de entrada e pedra-ferro, proporcionando harmonia na composição dos elementos. E aqui a parte social, assim, ela está... tem um visual muito bonito, né? Nós temos uma escada com corrimão de aço inox que está linda. Aí nós temos um bar. Temos essa pedra ônibus aqui atrás de mim. Nós temos o home. Ali nós temos a parte de gourmet. Então, ali a piscina. Então, assim, são vários ambientes, né? Várias paisagens, né? Vamos falar um pouquinho desse fornecedor seu, que é a Siligrã. Siligrã, eles trabalham com o Corium, é isso? Isso. O Corium, que é um material que permite que os arquitetos, os designers, abusem da forma dele. Faz o que quiser com esse material, é isso? Faz... Mais ou menos. Não, não sei se é 100% tudo que os arquitetos malucos inventam, mas sim, realmente. Fora a Siligrã, que é representada aí, que é um contato com o Marcelo, que é maravilhoso. Uma pessoa doce e super prestativa e rápido, né? Na entrega, na agilidade, na técnica, na qualidade. Não tem o que falar. Discute tecnicamente com nós, profissionais, entendeu? Então, a ponto de saber o que está fazendo, né? E o desafio dele aqui foi fazer uma arte, né? Então, além de eu ter feito algo sinuoso num sentido, ele também descia, né? Então, ele tem várias curvas, né? Então, tem curvas em vários sentidos. E a gente inventa ainda de colocar a iluminação invertida. Aí ele questiona, ah, mas a iluminação vai refletir? Não. Então, inventa também de fazer essa arte que foi revestir as garrafas, né? Eu queria como se fosse uma tela, mas essa tela fosse algo escultural. A casa, ela tem uma linha muito reta, né? Então, eu quis ter um pouco de harmonia. Então, por isso, fazer o córion que permite isso, né? Essa coisa arredondada, essa coisa realmente móvel, né? De mobilidade mesmo que o córion permite, né? Então, trazer um pouco de arte pra esse canto. Eu, pra fazer esse programa, eu falei com o Marcelo, da Ceregrana. Até mesmo que ele vai fazer pra mim uma mesa maravilhosa. Eu tava olhando o site dele, ele faz um monte de coisa, né? Não é só um bar, não é nada disso. Então, assim, são peças, né? Eles conseguem fazer peças. Eu não sabia que eles faziam mesas, né? Ele vai fazer uma mesa linda pra mim, sabe? Tem uns pés assim, tudo bonito e tal. Então, vale a pena conhecer o trabalho deles, porque é um trabalho, assim, diferenciado, né? Sabe, eu vi, tem até um tipo de uma poltrona que é feita com isso. Não, tem, sim. Tem um monte de coisa. É um material, o córion é um material muito moderno, né? Que tem essa liberdade. O Marcelo permitiu aí que nós, arquitetos e profissionais do segmento, fôssemos visitar, isso acho que dois anos atrás, não me lembro direito, em Milão, ele levou um grupo de arquitetos, né? Estávamos lá na feira de design e ele conseguiu fazer com que nós fôssemos visitar um espaço de córion, entendeu? Gente, que fornecedor que permite isso, que dá essa, dá mais técnica pra nós, que dá mais liberdade. E ele virou e falou assim, tudo que vocês estão vendo aqui, eu faço. É só vocês desenharem, entendeu? Então, é maravilhoso. Tudo que eu queria. Tudo que a gente quer, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A Marbe está no mercado moveleiro há 42 anos. A empresa conta com arquitetos e decoradores para auxiliar você a realizar sua obra desde a concepção do projeto. Colocação de produtos como mármores, granitos, vidros, gesso, piso laminado, eletrodomésticos, tapetes, cortinas, mobiliário, planejados, iluminação e decoração em geral. Você realiza sua obra, tudo em um só lugar. Na Marbe é chave na mão, sem preocupação de obras e gerenciamento. França e Nogueira é um escritório de arquitetura que realiza reformas e projetos de arquitetura residenciais, comerciais e industriais. O escritório tem em seu comando o arquiteto França Júnior, com uma equipe de profissionais capacitada para realizar sua obra com segurança, requinte e beleza, transformando seu sonho em realidade. Ligue para 0 prestadora 11 94026 8801 e faça sua consulta. O Corian é um produto importado dos Estados Unidos. Sua composição é 30% acrílico e 70% de mineral. Além de peças retas, o Corian pode ser moldado. Use a imaginação, crie peças totalmente exclusivas, como pias, lavatórios, mesas, revestimentos de paredes, peças decorativas, etc. O acabamento é perfeito, emendas quase imperceptíveis e de alta resistência. Não tem porosidade, não mancha e não perde a cor original. A manutenção praticamente inexiste. É um produto antibactéria recomendado pela Anvisa. É considerado produto de maior versatilidade no mercado, com 27 opções de cores. Arquitetos e decoradores têm encantado seus clientes, criando peças e ambientes exclusivos. Para saber mais, ligue 11 4828 3551.